Atenção, indiada, Guapa já cantou o primeiro galo Vamos iniciar a cavalgada, todo mundo de a cavalo Foram um bingo colorado, crioulo dos meus andares Relinchando a beira-mar, de torres até palmares Locho às rédeas, mar adentro, detrás cinco vira-latas Meu colorado parece um barco de quatro patas Meu colorado parece um barco de quatro patas Vem na frente o comandante Dois cavaleiros do mar Vem com a bandeira farrapa no mastro a tremular Vem na frente o comandante Dois cavaleiros do mar Vem com a bandeira farrapa no mastro a tremular O comandante Romera e os cavaleiros do mar abraçam Dunas altas, palmares, pinhal, cidreira, tramandaí, imbé, capão da canoa, arroio do sal e torres Quando a lua mostra a cara e relincha meu colorado Pego a cordeona, abro o peito, fazendo versos rimados Bombeando a fúria do mar, debaixo de lua cheia Vejo um potro corcorriando, se manoteando na areia E o vento bufa no espaço, a noite quieta soluça O mar é um potro chucro que só por farra escramuça E o mar é um potro chucro que só por farra escramuça Bem na frente o comandante Dois cavaleiros do mar Vem com a bandeira farrapa no mastro a tremular Bem na frente o comandante Vem 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 comandante E aí, opa! 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 E aí, opa!